Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Câmara Municipal de Dourados, que fica no Mato Grosso do Sul. A banca que irá elaborar a prova será a banca Selecom e nessa aula eu vou falar sobre um tema do edital que a informática vai ser cobrada tanto para nível médio como para nível superior e o tema será hardware, organização e arquitetura de computadores, que é um dos temas que está no edital na parte de informática. Se você quiser adquirir material de informática com videoaula e questões anteriores da banca Selecom e também provas anteriores da banca, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022 998 58 7780. Eu faço organização de materiais para concursos públicos com foco nas bancas. Então é um material que vai te ajudar na sua aprovação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais, que assim você vai estar me ajudando no crescimento do canal. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da análise do edital que eu fiz e também o link de uma playlist de aulas minhas de hardware que já está gravada aqui no canal. Lembrando que hardware, eu não comentei também, é a parte física do computador, são as peças do computador. Então vou falar um pouquinho da teoria sobre hardware e nós vamos resolver questões da banca Selecom. Então é importante você ficar até o final desse vídeo para você aprender a parte teórica e conseguir resolver as questões comigo aqui. As inscrições para o concurso da Câmara de Dourados vão do dia 26 de fevereiro de 2022 até o dia 10 de abril de 2022. A prova objetiva e também de redação será no dia 29 de 5 de 2022, que é 29 de maio. Aqui nesse slide, eu coloquei aqui os cargos de nível fundamental, que são esses cargos aqui. Agente de segurança, auxiliar de serviços gerais, copeiro e garçom. Vai ser cobrado na prova 15 questões de português, 10 de raciocínio lógico e 15 questões de conhecimento sobre dourados. Um total de 40 questões. Se você for fazer para nível fundamental, eu tenho provas anteriores de ensino fundamental da banca Selecom, onde você vai poder estudar português e matemática voltado para a banca Selecom e todas as provas com gabarito. Agora, a gente tem aqui os cargos de nível médio, que são esses cargos aqui, e vão ser cobrados 15 questões de português, 10 de raciocínio lógico, 10 de informática e 10 de conhecimento sobre dourados, sobre a cidade de Dourados. Um total de 40 questões. Então, vai ser cobrado aí 10 questões de informática. Se você também quiser adquirir provas anteriores, recentes, da banca Selecom, você pode entrar em contato comigo. Através dessas provas, você vai poder estudar português, raciocínio lógico e informática. Aqui também é para os cargos de nível médio, só que é nível médio técnico, que são dois cargos, fotógrafo e técnico em recursos humanos. Será cobrado 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática e 20 de conhecimento específico, um total de 40 questões. Agora, os cargos de nível superior. Serão cobrados 10 questões de português, 5 de informática, 5 de administração pública e 20 de conhecimento específico, um total de 40 questões. Eu também tenho provas anteriores de nível superior da banca Selecom. Bom, aqui nesse slide, eu coloquei uma imagem do meu curso de informática, com foco na banca Selecom e também na banca Instituto Axis. Se você quiser pausar esse vídeo e ler as informações, você pode ler aí. E querendo adquirir o meu curso de informática, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Nesse curso, eu vou abordar os temas do edital da banca Selecom, que são hardware, Windows 10, Word e Writer, Excel e Calc, PowerPoint e Impress, Internet e Segurança. Por exemplo, na aula de hardware, vão ter 34 questões, tem 15 páginas e 6 videoaulas. Todas as videoaulas são voltadas para a banca Selecom, então é um material que vai ser útil para a sua aprovação. Não vai sair da linha da banca, vai estar na linha da banca, naquilo que ela cobra. Bom, aqui tem o edital de informática da banca Selecom para o concurso de dourados. E eu vou começar falando aqui, hardware, organização e arquitetura de computadores. Eu vou falar do tema, que é a parte física do computador. Nas outras aulas que eu vou gravar e vou colocar aqui no canal, eu vou falar sobre os outros temas que estão aqui no edital. Beleza? Então vamos lá. Hardware, organização e arquitetura de computadores. A primeira coisa que a gente tem que aprender sobre informática para o concurso, são algumas palavras relacionadas à informática. E essas palavras são hardware, software, peopleware, backup e browser. Tem mais palavras além dessas, mas essas daqui são fundamentais para você entender enunciados de questões de concurso. Então vamos lá. Hardware, o que significa essa palavra? Parte física do computador, suas peças. Exemplo, teclado, mouse, impressora, monitor, pendrive. Então tudo que é físico no computador é chamado de hardware. Software, que é a segunda palavra. É a parte lógica do computador. Seus programas, também chamados de aplicativos. Então Windows, Excel, PowerPoint, vírus, Android. Tudo que é sistema do computador, programa do computador é chamado software. Então hardware é a parte física, software é a parte lógica. Peopleware é o usuário da máquina. São as pessoas que utilizam o computador. Peopleware. Backup, cópia de segurança. Backup é um procedimento que o usuário faz para não perder dados. Por exemplo, eu tenho várias fotos aqui no meu computador. Não quero perder essas fotos. Então eu vou salvar essas fotos, fazer uma cópia dessas fotos. Em um pendrive, em um HD externo, um SSD externo, em algum dispositivo fora do computador. Aí o nome que se dá a esse procedimento é backup. Browse. Essa palavra aqui cai muito em prova e quem não estuda para concurso não vai saber. Agora que você está estudando, você vai saber. Browse. Significa o quê? Navegador. Programa para acessar a internet. Então todo programa que serve para a gente acessar a internet é chamado browser. Um exemplo é o Google Chrome, que muita gente utiliza. Tem outros navegadores além do Google Chrome. Por exemplo, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Safari também, entre outros. Então quando tiver um programa que serve para navegar na internet é chamado browser. Beleza? Agora a gente vai conhecer algumas peças que compõem o computador e eu vou comentar um pouco sobre elas e sobre o funcionamento. Que é isso que a Banca Selercom cobra também nas suas provas. Aqui a gente tem um computador desktop. Quando fala assim, computador desktop, é o computador de mesa. É aquele computador que tem um gabinete, que é essa torre aqui. Muita gente chama essa torre, que é o gabinete, de CPU. Só que está errado falar isso. CPU é um chip que fica dentro do gabinete. O gabinete é uma caixa onde nós instalamos as placas do computador de mesa. E o CPU é um chip que eu vou instalar dentro do gabinete. Então você que está assistindo essa aula, não chame mais o gabinete de CPU. A torre do computador de mesa é gabinete, o nome. Não é CPU. CPU é o processador, é um chip que fica dentro do gabinete. Beleza? Então nós temos aqui, quais peças que a gente tem aqui? Monitor, que é a tela. Moldem, que é essa peça aqui no meio. Moldem, que é para acessar a internet. Gabinete, mouse, caixa de som, impressora e teclado. Algumas peças que compõem o computador. Tem outras peças além dessas, só que aqui é um resumo. Agora, cada dispositivo do computador, cada hardware, cada peça do computador, vai ter uma função no processamento de dados. Por exemplo, vamos ler. Monitor, saída de dados. Moldem, entrada e saída de dados. Mouse, entrada de dados. Caixa de som, saída de dados. Impressora, saída de dados. Teclado, entrada de dados. Então, alguns dispositivos são de entrada de dados. Outros são de entrada e saída. Outros são só de entrada e assim por diante. Então, vamos entender por que um é de entrada, por que outro é de saída e por que outro é de entrada e saída. Vamos começar aqui no teclado, ó. Aqui onde eu marquei de vermelho. O teclado, nós digitamos aqui nele e a informação vai aparecer aonde? Na tela do monitor. Então, o teclado, ele faz com que a informação entre no computador e apareça no monitor. Então, o teclado, ele é de entrada de dados. Porque nós digitamos aqui e a informação entra no computador. O monitor é de saída de dados. Por que de saída? Porque a informação que está dentro do computador é mostrada para a gente através dele. Vai sair informação. É que nem uma televisão. A televisão transmite a informação de outro lugar para a gente. A televisão é como se fosse de saída. Sai a informação dali para a gente. Então, o teclado faz a entrada de dados e o monitor faz a saída. O mouse aqui, ó, número 4, também é de entrada. Por que? Eu movimento o mouse aqui fora e a setinha se movimenta lá dentro. Então, eu faço o que? Entrada de informações, entrada de dados. Caixa de som aqui, ó, número 5, saída de dados. Impressora também, número 6, saída de dados. Por que? Eu mando tocar uma música, vai sair na caixa de som. Eu mando imprimir um documento, vai sair na impressora. Então, é saída de dados. Então, essa é a lógica que você deve guardar sobre os equipamentos. Você tem que lembrar o que o equipamento faz e lembrar, lembrando daquilo que o equipamento faz, você vai raciocinar, né? Vai pensar se ele é de entrada de dados, se ele é de saída ou entrada e saída. Beleza? Ó, o moldem, que é o número 2 aqui, ó, ele é de entrada e saída. Ele tem duas funções, entrada e saída. Por que? Através do moldem, nós acessamos a internet. Então, você envia informações para a internet, faz a entrada e recebe informações da internet, saída. Então, ele faz a entrada e saída de dados, tá? Através do moldem. O gabinete, que eu falei que ele não é CPU, que muita gente chama gabinete de CPU e tá errado e é cobrado em provas, às vezes, tá? O gabinete é a torre, CPU é um chip que fica dentro do gabinete. O gabinete não tem função nenhuma. Ele é uma caixa onde nós instalamos as placas do computador. Beleza? Então, isso aqui já é uma base para a gente entender mais sobre aquilo que a Banca Selecom cobra nas provas. Lembrando que eu vou resolver questões da Selecom. Como isso é cobrado em provas? Vamos fazer uma questão aqui de concurso. Diz assim, ó. Assinale a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada de dados. Assinale a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada de dados. Qual item abaixo aqui, ó, não é de entrada de dados? É isso que tá pedindo aqui na questão. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, teclado, scanner, microfone, nenhuma das alternativas anteriores. O teclado, nós já sabemos que ele é de quê? Entrada. Porque eu digito nele e a informação entra no computador. Agora, tem dois equipamentos que eu não falei. Scanner e microfone. O microfone é mais fácil. O microfone é de quê? É de entrada, é de saída ou é de entrada e saída? O que que eu faço com o microfone? Vamos pensar. Eu pego o microfone e falo. Quando eu falo, o som da minha voz vai entrar no microfone e vai sair aonde? Na caixa de som. Então, o microfone é de quê? Entrada e a caixa de som é de saída. É assim que você vai raciocinar na hora que caiu uma questão dessa na sua prova. Você tem que lembrar daquilo que o equipamento faz. Beleza? O scanner também é de entrada. O scanner é aquele leitor de código de barras que tem no supermercado. Né? Que muita gente vê aí que a gente passa lá o código de barras do produto, vem aquela luzinha, passa ali no produto e aparece o valor. Aquilo é um scanner. O scanner, ele faz a digitalização de documentos, de fotos, de papel. Ele transfere algo físico para dentro do computador. Então, ele faz a entrada de dados. Então, a resposta correta aqui é a D. Nenhuma das alternativas anteriores. Todas as alternativas A, B e C são de entrada. Então, a resposta é a D. Aqui tem o scanner, ó. O scanner de mesa e o scanner de mão. Ó, a gente vai entender mais sobre o funcionamento do computador comparando com uma empresa. Olha só. Aqui tem uma empresa, tá? Nessa empresa está chegando uma carga, está tendo uma entrada de carga. Aí tem um gerente que vai analisar essa carga. Ele pode mandar sair a carga da empresa ou armazenar essa carga dentro da empresa. O computador, ele funciona da mesma forma de uma empresa. Entrada de dados, processamento, seria o gerente que vai processar os dados, saída de dados e armazenamento de dados, tá? Então, ele trabalha da mesma forma de uma empresa. Entrada, processamento, armazenamento e saída. Então, vamos ver agora com os equipamentos, né? Do computador. Olha só. Aqui a gente tem, ó. Teclado. O teclado é o quê? Periférico de entrada de dados. Agora a gente vai falar essa palavra aqui, ó. Periférico. Quando eu falo periférico, são equipamentos que servem para entrada, saída e entrada e saída de dados. Tá? Então, na prova vai cair assim. Qual item abaixo é um periférico de entrada? Qual item abaixo é um periférico de saída? Que é a mesma coisa de um hardware. Qual é hardware de entrada? Hardware de saída, tá? Ó. Periférico de entrada. Teclado. Faz a entrada de dados. Aqui a gente tem o CPU, ó. Esse chip aqui é o CPU. Aqui o tamanho dele tá grande, né? Tá bem maior do que o teclado, só que ele é pequenininho. Eu que aumentei aqui. O CPU é o processador ou microprocessador, tá? Ele serve para processar os dados. Ele não é um periférico, mas ele é um hardware, tá? Por quê? Periférico são hardware classificados como entrada, saída e entrada e saída. O CPU, ele não é de entrada, não é de saída, nem de entrada e saída. Ele é de processamento, tá? Então, ele não é classificado como periférico. Ele é um hardware, mas não é um periférico. Porque não está classificado como de entrada e saída e entrada e saída. Agora, ó, impressora é um periférico de quê? Saída de dados. Eu mando imprimir um documento, vai sair na impressora. HD ou disco rígido, que é essa peça aqui, ó. É um periférico de entrada e saída de dados. Que o HD, ele serve para armazenar dados, né? Armazenar arquivos. É como se fosse a memória interna do computador. A gente não tem memória interna do celular, que é 128 GB. 256 GB, 256 GB, 64 GB. Então, o computador também tem a memória interna. Que é o HD ou o SSD. Beleza? Então, o computador funciona assim. Entrada de dados, processamento, saída e armazenamento. Que é de entrada e saída. Agora, a gente vai conhecer os periféricos de entrada. Depois de saída e o de entrada e saída. Olha só. Periféricos de entrada. Quais são? Teclado, mouse óptico ou mouse comum, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook. Aí eu botei aqui, ó, mousepad. Esse mousepad é esse apoio azul do mouse. Ele não tem função nenhuma. Só sai para colocar o mouse em cima. Mas eu coloquei aqui por quê? Para você não confundir mousepad com touchpad. Touchpad é de entrada. É o mouse do notebook. Mousepad é só o apoio do mouse. Então, toma cuidado que pode cair na prova essas duas palavras. Para você se confundir lá. Tá? Escâner é de entrada. Webcam, que é a câmera, é de entrada. Joystick é de entrada. Tá faltando um periférico aqui, que é o microfone. Microfone também é de entrada de dados. Então, teclado, mouse, trackball, que é um tipo de mouse. Touchpad, o mouse do notebook. Escâner, webcam, joystick e microfone são periféricos de entrada. Agora, os periféricos de saída de dados. Vamos lá, ó. Monitor. Todos os monitores que não são de toque na tela são de saída de dados. Ó, impressora jato de tinta, também chamada de deskjet, é de saída. Ela utiliza o cartucho de impressão, aquele cartucho pequenininho. Impressora laser, também chamada de laserjet, que utiliza toner, é de saída. Impressora matricial. Impressora térmica, que é aquelazinha do cupom fiscal. Impressora próter, que é uma impressora de grande porte. Você pode ver aqui na imagem, ó, do tamanho de uma pessoa ou maior. Impressora 3D. Fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças aqui são periféricos de saída de dados. Faz com que a informação saia do computador. Agora a gente vai conhecer os periféricos de entrada e saída de dados. Então, vamos lá, ó. Modem, que eu falei no início da aula, que serve para acessar a internet. Disquete, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória. HD, também chamado de disco rígido e pendrive. Memória RAM, também chamada de DDR principal. fax moldem, placa de rede. Agora a gente tem aqui, ó. Monitor, touch screen. Que é o monitor de toque na tela. Se o monitor for de toque na tela, é de entrada e saída. Por que de entrada e saída? O monitor, ele é só de saída. Se não tiver toque na tela. Mas quando você toca a tela, é como se o seu dedo fosse o mouse. E você estivesse clicando em alguma coisa. O mouse é de quê? De entrada. Então, o seu toque ali faz a entrada de dados e o monitor faz a saída. Por isso que o monitor de toque na tela, touch screen, é de entrada e saída. Impressora multifuncional. Quando falar em impressora sozinha, sem ser multifuncional, é só de saída. Quando falar em impressora multifuncional, é de entrada e saída. Por que? A impressora multifuncional, ela copia, escaneia e imprime. E tem impressoras que tem mais funções além dessas três. Então, falou multifuncional, entrada e saída. Baseado nisso, vamos começar a resolver questões da banca Selecom. Lembrando que se você adquirir meu curso completo de informática, vai ter mais conteúdo sobre hardware do que nessa aula aqui e mais questões. Tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Técnico de apoio especializado. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Selecom 2022. Essa é uma questão atual da banca Selecom, que foi para um concurso de São Gonçalo. Diz assim, ó. No que diz respeito aos conceitos básicos de um microcomputador, um termo, uma palavra, é empregado para referenciar os programas que fazem com que o computador seja útil executando alguma função. Enquanto, outro termo, outra palavra, se refere à parte mecânica e física da máquina, com seus componentes eletrônicos. Esses conceitos são conhecidos respectivamente por... Então, o que está falando, ó. Deixa eu marcar aqui. Vamos ler novamente, ó. No que diz respeito aos conceitos básicos de um microcomputador, um termo é empregado para referenciar os programas, ó. Um termo, uma palavra, está ligada aos programas, que faz com que o computador seja útil executando alguma função. Enquanto, enquanto outro termo se refere à parte o quê? A parte mecânica, física do computador, da máquina, com seus componentes eletrônicos. Esses conceitos são conhecidos respectivamente por... Então, tem as alternativas aqui, ó. Software e firmware. Software e hardware. Midware e firmware. Midware e hardware. Então, ó. Programa quer dizer o quê? Software. E parte mecânica, física do computador, da máquina, hardware. Resposta correta? Letra B. Então, essa é uma questão atual da Selecom, que ela cobrou o conceito da parte física e da parte lógica do computador. Então, é importante você estudar esse assunto aí, tá? Para você assentar as questões na prova. Então, a resposta correta é a letra B. Próxima questão, também da Banca Selecom. Foi para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. Foi de 2021. No que diz respeito ao hardware dos microcomputadores atuais, são utilizados dispositivos que operam exclusivamente na entrada de dados, a serem processados. Dois exemplos desses dispositivos são... Vamos ler novamente, ó. No que diz respeito ao hardware, a parte física dos microcomputadores atuais, são utilizados dispositivos... Quando fala essa palavra aqui, ó, dispositivo, é a mesma coisa de periférico, é a mesma coisa de peças do computador, tá? Ó, são utilizados dispositivos, peças que operam exclusivamente na entrada de dados a serem processados. Dois exemplos desses dispositivos são... Então, qual item aqui tem dois periféricos de entrada de dados, que só faz a entrada de dados? Então, o mais fácil aqui, pra gente estar guardando, é o teclado. Ó, tem teclado na C e na D. Teclado de entrada na C, né, tem ele, e D também. Então, os dois aqui, ó, entrada de dados, entrada de dados, tá? Agora, pendrive, ele é de quê? Entrada e saída. Então, pendrive de entrada e saída. Então, a alternativa A tá eliminada, e a B também tá eliminada. Lembrando, por que que o pendrive é de entrada e saída? Porque você pode armazenar dados nele, e pode retirar. Você pode tirar alguma coisa do teclado? Não, do mouse, também não. Então, o mouse e o teclado só servem pra fazer a entrada de dados, não saída. Saída é impressora, scanner. Então, a resposta correta aqui, ó, letra C. Teclada de entrada, scanner de entrada. Essa palavra aqui, ó, plotter, cai muito nas provas. Plotter é o quê? Impressora. É aquela impressora de grande porte que eu mostrei lá no slide. Ela é de quê? Saída. Saída. Falou plotter, falou impressora de saída. Se falar impressora multifuncional, é entrada e saída de dados. Beleza? Vamos fazer mais uma questão aí, também da Banca Selecom. É de 2019. E diz assim, ó, vou começar lendo aqui, ó. Em informática, o processamento de dados pode ser visualizado de acordo com o diagrama de blocos da figura a seguir. Que é esse diagrama aqui, ó. Entrada, processamento e saída. Ó, entre os computadores, entre os componentes de hardware utilizados na configuração dos microcomputadores e notebooks, existem dispositivos que funcionam exclusivamente na entrada, empregados na obtenção dos dados a serem processados pela CPU, pelo processador. Então, dois exemplos desses dispositivos são. Então, a mesma lógica da questão anterior. Qual item abaixo tem dois periféricos de entrada? Dois dispositivos de entrada. Lembrando, quando falar de dispositivos, são peças, tá? Hardware, periféricos. Então, qual item abaixo aqui? Tem dois, é, dois hardware, né? Dois periféricos de entrada. O mais conhecido, que a gente mais conhece agora, são quais? Teclado e scanner. Então, tem um teclado aqui, ó. Vou marcar só onde tem teclado. Scanner aqui também, ó. Ó, mouse também de entrada. Ó, então só marquei os de entrada. Ó, plot é o quê? Impressora. É de saída. Então, isso aqui tá eliminado. Pendrive é o quê? É de entrada e saída. Ó, tem pendrive aqui também. Tá errado. Já vou riscar aqui também, ó. Então, é errado. Então, eu fiquei entre a D e a E. Só que na letra E tem plot. Plot é impressora. É de saída. Então, a resposta correta é a letra D. Scanner e teclado. Que os dois são de quê? Entrada de dados. Então, você tem que ficar de olho, prestando atenção no enunciado. Ler com atenção pra ver se tá pedindo o quê? Periférico de entrada, dispositivo de entrada, saída ou entrada e saída. Aí, você tem que guardar aqueles periféricos que a gente viu lá atrás. Antes da gente fazer essa próxima questão, vamos voltar lá um pouquinho no slide. Só pra gente recordar aqui rapidinho. Aí, a gente faz a última lá. Ó, os periféricos de entrada. Teclado, mouse óptico, trackball, touchpad, scanner, joystick, que é a manete videogame que a gente pode jogar no computador, webcam e microfone. Então, esses daqui são de entrada, de dados. De saída de dados, vamos lembrar também. Ó, monitor, impressora jato de tinta, deskjet, impressora laser, laserjet, impressora matricial, impressora térmica, plotter, que é a impressora de alto, grande porte, né? Impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Saída de dados. Entrada e saída de dados. Vamos lembrar, ó. Modem, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória, HD, disco rígido e pendrive, memória RAM, DDR principal, fax modem, placa de rede, impressora multifuncional e monitor touch screen. Beleza? Então, vamos lá fazer a última questão aí. Ó, essa questão também da Selecom de 2021. Diz assim, ó. Os microcomputadores atualmente funcionam com base no uso de diversos dispositivos enquadrados em três categorias, como abaixo caracterizados. Ó, primeiro, operam exclusivamente na entrada de dados para processamento. Dois, operam exclusivamente na saída dos dados para serem processados. Três, operam tanto na entrada como na saída, dependendo do momento em que são utilizados. Dois exemplos de dispositivos que estão enquadrados na categoria 3, ó. Categoria 3 é qual? Entrada e saída. Então, tem quatro alternativas aqui, ó. Qual item aqui tem dispositivo de entrada e saída? Qual dispositivo de entrada e saída a gente mais falou? Pendrive. Ó, tem pendrive na D. Agora, ó. Scanner de entrada, joystick de entrada, teclado de entrada. Então, essas três alternativas aqui já estão eliminadas. Tem que ser dois de entrada e saída. E de entrada e saída também é qual? Impressora multifuncional. Resposta correta? Letra D. Ó, mouse óptico é de entrada. Monitor de vídeo, saída. Quando fala mesa digitalizadora, é a mesma coisa de scanner. Porque uma mesa digitalizadora é como se fosse um tablet que você escreve em cima e vai aparecer na tela do monitor. É como se fosse a mesma coisa de um scanner, tá? É de entrada de dados também. Agora, entrada e saída é só pendrive e impressora multifuncional. Se você gostou da aula, deixa um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de hardware que já estão gravadas aqui no canal, com mais conteúdo. E também o link da análise do edital que eu fiz para o concurso de dourados. E se você quiser adquirir o material meu completo, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula.